Pois é, mas nada, tudo bom com vocês? Gente do céu, olha, há de ficar hoje, porque nós vamos testar uma receita fubá do céu Com as suas lombrinhas vão ficar assim, ó Que é um bolo de milho com leite condensado fubá Olha, até falar o nome já junta guspa na boca da gente, né? Meu Deus, a hora que eu vi a mulher fazendo, eu falei, não, eu tenho que fazer também Essa mulher pode, eu também posso, se eu conseguir, vocês também fazem E o melhor de tudo, a receita é tudo no liquidificador e sem sujeira, fubá Pra você não ter que descadeirar na pia e depois lavar a louça Então vocês vão anotando a receita tintim por tintim, fubá Faz de conta que vocês estão na Ana Maria Braga, no note a note Quem lembra do note a note, tá no grupo de risco, viu? Mas anote, fubá do céu, anote aí pra você aprender a fazer essa receita Mas andrei pra fazer esse bolo, então se inscreva no canal Não é justo você tá arrancando uma receita de bolo daqui e sair fazendo egípcia como quem não viu nada Se inscreva, fubá, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Tem dedo seco que não tá apertando, aperte, fubá do céu Aperte o sininho também pro YouTube, avisam vocês quando tiver vídeo novo E vamos fazer esse bolo agora, fubá do céu Ai, minha labirintite Bom, primeiro de tudo, fubá, vamos pegar o liquidificador aqui Colocar certinho, ver se não tá na tomada Não pode pôr na tomada já Porque se não o liquidificador sai sambando que nem a Dayana dos Santos Se eu colocar ele pra cá pra poder ver vocês primeiro Nós vamos usar, fubá, duas latas de milho Deixa eu ir abrindo aqui Vocês que é acostumado a passar a limbeira de roça dos outros e roubar milho Chega, fubá, acabou Agora você vai fazer bolo com milho de latinha Porque o dia que você for parar na delegacia Não tem quem leve bolo pra vocês Ai, gente, eu sou ruim de abrir essas latas Eu só tô fazendo calata, fubá Porque a receita da mulher era calata Então nós não podemos estar mudando a receita, né? Vocês são muito mudadeiras de receita demais Então vocês que já estavam com a língua na ponta da boca pra perguntar Ai, fubá, pode fazer com milho de pacotinho? Eu acho que não sei, fubá Porque a receita da mulher tava de lata E a da lata tem um peso diferente do pacotinho Daí eu falei, vou na lata mesmo Nossa, tá pulando tudo aqui, gente? Eu não sei Lata de milho da época da palmeirinha, querido Hoje em dia é modernidade Mas vamos seguir a receita aqui Fubá, ó A mulher falou que é pra jogar com a água e tudo Então eu vou colocar aqui, ó Não desperdiça nada, fubá Ó, a outra também Você só não joga a lata aqui dentro Porque senão arrebenta os dentes do seu liquificador Ai, não sobrou um carocinho pra satisfazer a galinha que habita dentro de mim? Falando em galinha, fubá Diz que nós vamos usar três ovos Deixa eu quebrar aqui com a mão pra ver se dá certo Deixa eu ver com a mão Olha lá Tcharam Que coisa, né? Põe a comida da galinha Põe o negócio que brota da galinha Daqui a pouco eu enfio um frango aqui dentro também Já faz uma torta de frango com tudo dentro Vamos ver, esse Tcharam Isso aqui são ovos de galinhas peitudas da granja São galinhas finíssimas Que no fim do ano elas falsificam o RG delas Escreve Chester Que é pra poder desfilar nas festas de Natal das famílias ricas Que se galinha desfilar na festa de pobre A turma vai levar o frango dela, né? E pobre não pode ver galinha dando sopa por aí Eu sei porque a mãe é assim Mentira Depois sobe galinha de alguém aí E vão bater palma na porta da casa da mãe Pra recuperar a bonita Essa sua galinha sumia porque ela não vale nada, né? Porque ela é batedeira de perna Da próxima vez tranca o viveiro Vamos colocar aqui também, Fubá Uma xícara de chá de leite Deixa eu abrir esse leite aqui Um leite diferente Ah, esse sim, olha lá É tipo chá Eu gosto de modernidade Nem que espirra no zóio É bom que já junta clarear o zóio, né? Deixa eu colocar aqui uma xícara Cadê a xícara, meu Deus? Ai, eu não tô acreditando que esse bolo vai dar certo Mãe, que cor diferente esse leite? Ai, gente do céu Eu peguei leite desnatado sem querer Eu tava vendo que tava meio esverdeado mesmo Ai, será que vai dar certo agora? Leite desnatado é um mijo Não tem sabor Nem cheiro direito tem Qualquer coisa eu vou falar que é um bolo light, né? É um bolo fitness É um bolo que é oferecido na porta das melhores academias Vamos colocar também uma cuia bem cheia de margarina, Fubá Nossa senhora, mas cebola vai virar uma graxa, né? Deixa eu encurrar com o dedo aqui Que eu sei que na casa dos seis você faz assim Vai falar que não faz Vamos colocar também, Fubá Uma lata de leite condensado Na verdade, a mulher falou lata Mas vocês viram o preço que tá lá? Meu Deus do céu Então melhor eu pegar essa da caixinha mesmo Porque tá muito caro o leite condensado, Fubá Eu podia tá fazendo sem o leite condensado Vou ser sincero com vocês Mas fazia hora já que eu tava precisando retocar a cinturinha do seis Então vamos colocar tudo o leite condensado aqui, Fubá Gente do céu Isso aqui é dois pedaços que você come com tanto leite condensado desse Você não consegue cruzar a perna pela grossura da sua coxa que vai ficar Uma perna numa munda em cima da outra Gente, ai, mas arde fica gostoso, né, Fubá do céu Não pode um bolo com tanto leite condensado desse ficar ruim E o resto é dê pra sua criança lember Aqui em casa como não tem criança Eu lembro por ela Vamos colocar também, Fubá, três colheres de farinha de trigo Deixa eu tirar aqui o prendedor de pobre Que é o pregador de roupa, né Olha, Marcos, essa farinha é fina Que de fila vocês não vão ficar nada Deixa eu tirar três colheres que eu falei Vocês ficam com uma conversação que eu não lembro, deixa eu ver aqui É três colheres Bem cheia, Fubá, ó Um, dois, três Ai, meu Deus do céu, mas só isso de farinha? Isso vira um coisão? Vocês têm certeza, produção, que a receita é essa mesmo? Depois eu passo vergonha aqui em rede nacional Eu sou caçado pela Ana Maria Braga Bom, pra alguém passar no RH hoje, vocês sabem que tá facinho, né? E vamos colocar também, Fubá Uma colher de pó royal Eu tô colocando esse pó royal de outra marca Mas vocês podem colocar o pó royal que vocês tiverem na sua casa Colocar uma colher certinha aqui Que é pro bolo crescer Que a única coisa que cresce sem fermento é a língua da sua inimiga Quando vai falar seu nome Essa aí não é tesoura que apare Agora, Fubá Deixa eu ver se eu nunca esqueci nada Ai, porque, né? Que perigo Eu não tô acreditando Mas a mulher falou que é pra colocar o bonezinho do liquidificador aqui E bater por três minutos sem parar, Fubá E vai aumentando a velocidade que ela falou Tem que ficar bem batido Então, vamos lá Três minutos Pronto, Fubá bateu aqui Fubá, toma água Bom, vamos continuar a receita, né? Agora, nós vamos pré-aquecer o forno, Fubá Deixa eu tirar essa panela aiada aqui de dentro Que tá feio de vez Tem mais panela que a fábrica da Tramontina Tem de tudo nesse fogão, querido Como que o meu fogão é semi-automático Então eu tenho que colocar primeiro o fogo no papel E jogar o papel lá dentro E torcer pra não pegar fogo na cara da gente Vamos deixar aqui esquentando Agora, Fubá, vamos pegar a assadeira aqui Deixa eu pegar um pouquinho da margarina E vamos untar a assadeira Vocês perguntam pra mim Por que eu não deixo o fogão esquentando antes de começar o vídeo, gente? É porque pra gravar demora muito, Fubá Daí vai gastar todo o meu gás E o gás tá caríssimo Tá numa situação que se o ladrão entrar dentro da casa da gente Ele leva o gás e não leva a televisão Sai satisfeito e dando risada ainda Vamos colocar um pouquinho de farinha aqui também Só pra não dizer Dá uma batida pra farinha grudar em tudo quanto é canto Voltar a farinha aqui pro pacote Que farinha não cai do céu, né, querido? A única coisa que caía do céu era maná E era na época da Bíblia Nós já estamos fora de época Se nós é fora e fora, olhar pra cima esperando cair maná É perigoso cair bosta de passarinho no zóio nosso E você gritar pensando que é colírio Ó, vamos colocar aqui Gente, presta atenção nessa massa Não tá muito líquida Tá uma água Eu tô meio que desconfiando dela Meu Deus do céu Vai passar da boca da assadeira Nossa, deu um monte de bolo Tá lá, Fubá, do céu Vai até a boca da assadeira, quase Se eu virar pro CG vai cair tudo Agora, Fubá Nós vamos colocar ali no forno E deixar por 30 minutos Diz que tem que ficar assuntando Porque cada forno é um forno, né? Mas eu vou deixar 30 minutos ali no forno Que cheiro maravilhoso, meu Deus E já vem, Fubá, espere aí Gente, meu bolo muxou Ai, Fubá, que arrependimento de fazer esse bolo Demorou uma hora pra assar E tá muxo ainda Ai, não compensa nem desinformar, Fubá Olha que bolo mais feio do mundo Por Deus do céu O que que tá acontecendo com esse canal? A semana inteira as coisas não dando certo Será que jogaram catiça de nós? Vou cortar um pedaço aqui pra nós ver Fubá Que bolo mais jaguara Não tem como Tá uma água por dentro Tem que pegar cacuié, Fubá Ai, tá um pudim Ai, não acredita Gente de mantimento que eu gastei Eu nunca acertei tanto mantimento esse canal Ai, pensa num bolo que não prestou Nem gostoso, não tá, Fubá? O da mulher ficou com a coisa mais linda do mundo Fubá, o nosso Ai, Fubá, eu não acredito que deu errado esse bolo Comer um pedaço Até o cheiro tá ruim, parece Gente, onde será que foi que eu errei? Não consigo entender, Fubá do céu O que que eu vou fazer com esse bolo agora aqui? Joga fora do lixo Com o preço que tá as coisas Pior que não tem nem como comer Eu tenho certeza Comer dá dor de barriga ainda por cima Olha, leite condensado Leite puro Acho que a culpa é daquele leite, sabia? Leite desnatado Duas latas de milho enfiado no nariz Por Deus do céu Meu nome deve tá na boca do saco Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu tô terminando esse vídeo tão triste Você se inscreva, Fubá do céu Eu não acredito que eu vou ter que pinchar meu bolo fora Gente, se você tiver coração, tiver piedade Se inscreva no canal pelo menos Deixa o joinha Faça alguma coisa, gente Eu vou acabar esse vídeo Eu vou deitar quieto no escuro, quando é possível Ai, Fubá do céu Aqui embaixo tem playlist lotada de vídeo pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos Assista um dos dois E sorria sempre, Fubá do céu Nem que seu bolo desame vai fazer o que? Hoje foi só show de arranjar de dedo Tchau, Fubá Até o próximo vídeo